Na noite de carnaval de 1987, três amigas festejavam e curtiam a festa em uma pequena cidade no interior da Bahia. Por volta de uma hora da manhã, elas começaram a fazer o caminho de volta para retornar para suas casas. Quanto mais se afastavam da praça, que era o local onde estava acontecendo a festa, mas silenciosas e desertas pareciam as ruas. Quando passaram por uma pequena e velha igreja, um folião parecia procurar algo do lado de fora. Bom, pelo menos foi o que elas deduziram. Um homem com roupa de trabalhador do campo e com uma cabeça de porco só podia se tratar de alguém fantasiado que estava vindo da festa. Ele perguntou as meninas se elas tinham visto o seu cachorrinho. Quando elas disseram que não, ele pediu que o ajudasse a encontrar o cachorro perdido. As meninas concordaram em ajudar na busca e o homem fantasiado de porco as conduziu até a velha igreja. Assim que elas passaram pela porta, o homem a trancou atrás de si, prendendo as três garotas no lugar. Elas perceberam que foram enganadas, mas já era tarde demais. Tentaram fugir, mas ele era rápido e muito forte. Ele amarrou as garotas e as manteve na velha igreja por algumas horas, abusando de todas as formas que se é possível imaginar. Os gritos ecoavam nas paredes de mármore, nas vigas de madeira e no teto ornamentado. Depois que ele se divertiu, as pobres garotas com os olhos cheios de lágrimas achavam que não podia ficar pior. Mas elas estavam erradas. Ele as matou uma por uma, as degolando com uma faca e então sumiu no meio da noite. As poucas pessoas que viram um homem com cabeça de porco andando pela rua, não o estranharam e jamais poderiam imaginar o que havia acontecido. Afinal, era carnaval e muitas outras pessoas estavam andando pelas ruas fantasiadas. Na manhã seguinte, o padre local ficou surpreso ao descobrir que as portas da igreja estavam destrancadas. Ele entrou e na escuridão ouviu um misterioso som pingando. Enquanto caminhava pelo corredor, ele viu uma poça de sangue sobre o altar. Abriu todas as janelas e cortinas da igreja e engasgou de horror com a visão aterrorizante que estava diante dos seus olhos. O som gotejante vinha dos corpos sem cabeça de três garotas penduradas de cabeça para baixo nas vigas da capela. O sangue delas pingava dos tocos ensanguentados de seus pescoços e formava uma enorme poça no altar. Os corpos das meninas foram enterrados no pequeno cemitério municipal atrás da capela. Porém, o mais bizarro e pavoroso ainda estava para acontecer. Apenas algumas semanas depois, seus pais receberam três pacotes misteriosos pelo correio. Quando desembolharam e abriram as caixas, eles recuaram de terror. As caixas continham nada mais nada menos que as cabeças decepadas de suas filhas mortas. Algumas pessoas dizem que se você visitar aquela igreja na madrugada da quarta-feira de cinzas, você ainda pode ouvir seus gritos e pedidos de ajuda que ecoam no meio da escuridão. Até hoje, o tal homem visto pelas testemunhas com a tal cabeça de porco jamais foi encontrado. e aí . . .